E aí pessoal, questão 14 da prova de matemática do processo seletivo de 2019 do Instituto Federal Fluminense, o IFE, para o ensino médio, cursos técnicos integrados e cursos técnicos concomitantes. A questão diz o seguinte, durante um incêndio em um prédio comercial, os bombeiros utilizaram uma escada mágicos de 25 metros para atingir a janela do apartamento 401 deste edifício. A escada foi posicionada a 2 metros do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 20 metros do edifício. Vai guardando essas informações. Qual a altura em metros que o apartamento 401 deste prédio está em relação ao chão? Questão clássica de Teorema de Pitágoras, tem que saber Teorema de Pitágoras para fazer a questão do IFE, porque é muito provável que caia uma questão sobre Teorema de Pitágoras e essa aqui não foi diferente. Então ele dá um triângulo retângulo ali, a escada já dá a informação de quantos metros tem a escada, são 25 metros. Ele dá a distância do chão, do começo da escada até o prédio, que são de 20 metros. E ele quer saber a altura do edifício. Muita gente se esqueceu que essa escada estava apoiada em um caminhão. Está aqui, posicionada a 2 metros do chão. A gente tem que fazer o Teorema de Pitágoras, achar esse valor da altura e depois somar a esses 2 metros. Eu fiz um desenho aqui para ficar mais simples para a gente. Aqui do lado direito a gente tem o caminhão. O caminhão vale 2 metros de altura, que a gente vai somar depois. Então eu vou dividir essa parte. Vamos visualizar só o triângulo retângulo. Linha vermelha e isso só para a gente delimitar. Vamos colocar agora os valores que a gente já tem, que a questão já nos dá. Aqui são 25 metros. Aqui a gente não sabe, que é o x. Aqui são 2 metros, que é a altura do caminhão. E aqui embaixo, que é a distância do caminhão para o prédio, são 20 metros. Vamos para a nossa conta, então. Tem um cateto que é 20, que é essa informação aqui de baixo. Não tem o outro que é x. E tem o hipotenusa, que é 25. Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, 25 ao quadrado, é igual a 20 ao quadrado, mais x ao quadrado. Depois que a gente achar todo esse valor aqui do x, a gente vai somar com 2. Não se esqueçam, 25 ao quadrado é 25 vezes 25. Vou fazer aqui no cantinho para não embolar. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 2 dá 10, mais 2 dá 12. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 2 dá 4. Mais 1, 5. Some isso tudo aqui. 5, 2, 6. 625. 20 ao quadrado. Vamos pensar 2 vezes 2 é 4. Então 20 vezes 20 dá 400. Concordam? 400 mais x ao quadrado. A gente vai passar o 400 para o lado esquerdo, negativo. Então vai ficar 625. O 400 passou para o outro lado, ele vem negativo. igual a x ao quadrado. 625 menos 400 é fácil, dá 225. x é igual, se o x está ao quadrado aqui, eu vou passar esse 2 ao quadrado para o outro lado, ele vai em forma de raiz. Então vai ficar a raiz de 225. Quanto que é a raiz de 225? Bem, é algum número multiplicado por ele mesmo que vai dar 225, correto? A gente já fez aqui a multiplicação de 25 vezes 25, deu 625. Então é um número menor que esse. Como acaba com 5, 225, eu vou testar um número abaixo de 25, que tenha 5 ali. Vamos chutar o 15, 15 vezes 15. 5 vezes 5 dá 25, foi 2. 5 vezes 1 dá 5, mais 2, 7. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 1, 1. 5, 7 mais 5 dá 12, foi 1 para cá. 1 mais 1, 2. 225, show de bola. Então sabemos que o x aqui é igual a 15. Ah, achei o x, o x é 15, vou marcar a letra A? Não, não, não. Para nascer a criança bonitinha aqui, direitinha, você tem que somar com 2, que é a altura do caminhão. Olha o 2 aqui, ó. Lembra que a gente falou que o caminhão está abaixo da escada, então a gente tinha que somar esse valor de 2. Muita gente errou essa questão, porque tem o 15 aqui, ó, a letra A. Mas, na verdade, a letra C, né, 17. Vamos fazer aqui rapidinho. 15 mais 2 é igual a 17. Muito fácil. Letra C. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, dá um like, se inscreva no canal e também me procure nas redes sociais, no Instagram, arroba prof.mauricioquiteti. Tem também o nosso site que está saindo, quadrolivre.com.br. Muitas novidades aí para a gente. Valeu, um abraço. Fui, fui. Tchau, tchau. E aí